Meu nome é Xica Gekira, tem 33 anos, minha casa fica na parte nordense de Moriô, onde todas as casas estão, e eu não sou casado. Eu trabalho como um funcionário das lojas de departamentos, eu enxergo em casa todos, uns dias, às 8 da noite no máximo. Eu não fumo, mas ocasionalmente bebo. Estou na cama às 23 horas e me certifico de tempo, horas de sono, não importa o que aconteça. Depois de tomar um copo de leite, morro e fazer cerca de 20 minutos de alongamentos antes de ir para a cama. Geralmente não tenho problemas para dormir até de manhã. Assim como um bebê, eu acordo sem nenhum concesso, estresse pela manhã. Foi-me dito que não houve problemas no último check-up. Estou tentando explicar que sou uma pessoa que deseja viver uma vida muito tranquila. Eu cuido para não me incomodar com inimigos, como ganhar e perder. Isso me faria perder, eu sou amante. É assim que eu lido com a sociedade, e sei que é isso que me traz felicidade. Embora se eu fosse lutar, não perderia para ninguém. Eu sou um homem. 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 A CIDADE NO BRASIL